E aí, gente, tudo bem? Mais uma questão do Aprendendo Básico daquela semana de segundo reinado, sociedade. Uma questão que diz o seguinte, caracterize o processo de abolição da escravidão no Brasil, destacando os principais interesses favoráveis e contrários ao fim do trabalho compulsório. Bom, primeiramente, você tem que lembrar da nossa aula, você tem que lembrar que é um processo lento, são várias leis que tentam, de uma maneira ou de outra, a abolição da escravidão. É um processo lento, por quê? Porque a base econômica do Brasil ainda era o escravo, no século XIX, ainda é o escravo. No século XIX, quem mandou no Brasil são os fazendeiros, tudo bem? São os donos de escravos. Ah, mas não tem Dom Pedro II? Tem Dom Pedro II, mas os escravos são a base da economia, os donos de escravo, portanto, mandam no nosso país. Esse processo tem dois lados, então, não é? Por um lado, os fazendeiros, a maioria deles, pelo menos, não quer acabar com a escravidão, pretende manter seus escravos, muitos percebendo que Dom Pedro II, uma hora ou outra, vai abolir a escravidão, compram mais escravos, pensando numa possível indenização. Outros, olhando o movimento que está acontecendo na Europa, começam já a abolir a escravidão, começam a libertar seus escravos, começam a dar carta de alforria, ou simplesmente vender para esses fazendeiros mais interessados no dinheiro. A ideia, na sua resposta, é que você coloque esses dois pontos. Foi um processo lento, realmente foi, várias décadas, até finalmente o Brasil abolir a escravidão, mas é necessário que você identifique, pelo menos, essas duas visões. Das pessoas favoráveis à abolição, desde que eles substituam seus escravos pelo imigrante, e pessoas que não querem acabar com a escravidão, porque tem na base da sua economia, tem na sua fazenda, uma quantidade gigantesca de escravos, que para ele é muito mais lucrativo, tudo bem? Então é isso, até a próxima, valeu!